A CBF confirmou na noite desta quarta-feira, em seu site oficial, o Maracanã como palco do duelo entre Botafogo e Criciúma, dia 18, às 20h pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida não poderá acontecer no estádio Newton Santos, por conta dos shows do cantor Bruno Mars, nos dias 16, 19 e 20 de outubro, na Casa Alvinegra. Inicialmente, os shows não afetariam o Botafogo porque o jogo previsto para essa data era contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Porém, as enchentes no Rio Grande do Sul fizeram a CBF mudar as datas base do Brasileirão. Outro jogo que tinha local indefinido também foi marcado, São Paulo e Vasco, dia 16, pela trigésima rodada, será no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, 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 se esqueça Tchau, tchau.